Foi divulgado o ranking das exportações do agronegócio no mês passado. São Paulo continua na liderança. Os dados revelados pelo Ministério da Agricultura colocam a produção paulista em primeiro lugar entre todos os exportadores brasileiros. O estado de São Paulo alcançou mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em negociações. A seguir veio o Rio Grande do Sul com 1 bilhão e meio de dólares exportados. O destaque fica para o agronegócio paranaense, que passou da quarta para a terceira posição no ranking. O estado somou mais de 1 bilhão de dólares em vendas internacionais. Nos nove primeiros meses do ano, o complexo sucro-alcoleiro foi responsável pela maior parte das vendas externas do estado de São Paulo, com 5 bilhões de dólares negociados. O setor de carnes paulista ficou em segundo lugar. No total de produtos agropecuários vendidos pelo estado foram 13 bilhões e 700 milhões de dólares envolvidos nas comercializações.